Cara, vamos passar para o Moto3 então, eu confesso a vocês que eu não consegui assistir a corrida, mas depois eu acompanhei tudo o que aconteceu. Você viu o que é que fez pódio ou não? Novado favorito. Vamos lá, meu Pablito, vamos colocar o resultado na tela para deixar o Pablito contente, não? Bora! Vamos deixar o Pablito contente, então? Então, opa, não, vamos começar pelo Moto3, né? Está aqui. Depois a gente fala do MotoE. Não terminou a primeira volta, John McPhee, depois Gabriel Rodrigo, que foi eu, acreditava muito, né? Ele andou para a caceta. E caiu como sempre. Como sempre. Tatsuki Suzuki e Dennis Foge, mas vamos lá até o décimo primeiro, que é aquilo que a gente sempre faz, né? Acho que o Mamute tem alguma superstição ali. O que? Do décimo primeiro? Não, é porque eu deixei décimo primeiro, porque na primeira etapa do ano, o FENAT ficou em décimo primeiro. É verdade, verdade. Aí ficou marcado, entendeu? Verdade. Ó, Pedro Acosta em primeiro, Romano, FENAT, o malvado favorito, piloto do Pablito em segundo, Jeremi Alcoba em terceiro, André Abinho em quarto, Ayumi Sasaki em quinto, Carlos Tatae em sexto, que veio da Hooks Cup também, Jason Dupasquiez em sétimo, Nicolau Antonelli em oitavo, nono Xavier Artigas, décimo Ryusei Yamanaka e décimo primeiro Isanguevara. Pablito, tu que acompanhou a corrida inteira, Pablito, conta pra nós aí. Cara, eu acho que o Boncú, os caras da KTM vão passar a régua pra eles. Também, né? Do irmão já foi. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu buscar isso aqui. Pô, o Raul me maziar brigando, pau a pau com o Pedro Acosta, a corrida toda, cara, linda disputa, o cara vai me lá e me dá uma de Barnabé, cara, fogo amigo, derrubou o companheiro de equipe, cara, que que é isso? Tá certo que ali é... Foi um dente no fatão. É, tá certo que ali, cara, a gente tá, assim, no fervor da emoção, mas o cara tem que ter um mínimo de discernimento, de raciocínio pra não fazer uma cagada dessa na última curva. Vamos ver, pelo amor de Deus, que cagada, velho. Olha aí, bota aí no tex pra gente ver. Olha lá. Última corrida acabava ali, meu povo, olha lá, a corrida acabando ali, olha o que o gurisão me faz. Errou! Levou o Derry Binder ainda de lambuja ainda, né? Que tava brigando pelo campeonato também, né? Olha lá. Ele deu uma oncusada pra ele. É, deu, deu. Total, né? É o que a gente chama que fez o dente no facão, né? Aquilo ali você vê nitidamente que ele perdeu um pouquinho o ponto da frenagem e foi dar aquela última suspiro no freio dianteiro e daí você vê o que aconteceu com a moto inclinada ali, né? Então, seria melhor se ele trombasse, eu acho. Claro. Capaz de os dois não cair. Perdi um monte de posição, mas não cair. Exatamente. Viu o Leozinho Manela? É melhor trombar... É melhor agora até... É melhor trombar... O que deu com o Leozinho Manela? O que deu com o Leozinho Manela? Tá certo. Vamos lá. Vamos aí, querido. Abração. Rapaziada, a Moto 3 está se desenhando já o campeão? Muito cedo. Muito cedo ainda. Muito cedo. Cedo, mas eu acho que já tem campeão. Pablito, Pablito. Muito cedo. Pablito fala isso desde a primeira corrida. É que eu estou pegando essa pecha que eu estou torcendo contra o Guri. É pelo contrário. Mas sabe por que eu falei isso, Pablito? Porque se tu analisar em termos de pontuação, cara... Não, ele está com 40 pontos na frente já, né? 95 pontos e o Nicolau Antonelli 44. Então, 51 pontos? É, exatamente. Então pode ficar em casa dois corridos que ainda fica... Ele ainda está em liderança. Não, ele tem uma vantagem considerável para o início de campeonato. Eu acho que se ele continuar nesse ritmo e construindo esse tipo de vantagem, ele vai ser campeão com certeza, com a maior facilidade. E sem dúvida ele é o expoente, ele é o cara do momento. O Cleiton Mink está dizendo que o Denis ondiu o Lorenzo. Não, foi pior. Meu Deus do céu. É, foi pior? Olha, eu juro para vocês. Se eu fosse dono da equipe da KTM... Olha, eu deixava... Mas ele deve ter tomado... Ah, eu dava um gancho. Eu dava um gancho daqui. Não, mas ele deve ter tomado. Pelo amor de Deus, cara. Então, voltando ali ao assunto do Acosta, eu acho ele um... Acho não, ele é um grande expoente. Ele é o piloto da vez. Ele é a bola da vez no MotoGP hoje. Tanto que a gente viu os comentários aí na corrida, que tem muito já manager de equipes maiores aí de olho nele. Então, eu acho que é o grande futuro. E como o Doc brincou aí, quem vai brigar com o Mark Marks aí no futuro breve. Mas eu acho que ainda é um pouquinho cedo para cravar ele como campeão. Ele tem um grande adversário, que é o companheiro de equipe dele, que é o Raul Maziá. Que esse ano está com um pouquinho de falta de sorte. Ele tem mais experiência que ele. Mas eu acho que ele é o virtual campeão. E o Raul Maziá é da Academia do Rossi, né? Não. Não. O Maziá não é? Não. O Maziá não é. O Maziá, ele corria na Asper Matinho, passado, e foi para a KTMC. É isso aí. Beleza, então. Pablito a Enciclopédia. Tem que perguntar para quem sabe, né? Agora eu estou sem fazer nada. Vamos passar para o Moto 2, então? Vamos embora. Senão a gente vai... Eu não estou com pressa. Cara, corrida... Você viu, Doc, a corrida? O que você achou da Moto 2? Ah, cara. Foi uma corrida meio chata, né? É, eu ia falar isso. Corrida meio chata. Fábio Didiano Antônio, Marco Bezek, Sam Lois em terceiro. É o nosso amigo gringo, começou a destruir moto pra caralho de novo. Remy Gardner, Raul Fernandes, sexto Xavi Vieje, sétimo Aelcura. Mas na corrida até que chegou em terceiro ali. Oitavo, Joey Roberts, nono Aron Canet, décimo Marcel Schrotter e décimo primeiro Marcos Ramirez. A gente fala que a corrida é chata quando um cara desponta na frente, né, Fabrício? Sim, é. É, Mutex, não é? É. E, cara, o Didiano Antônio saiu e detonou, dominou a corrida toda, cara. Mas sabe por que que eu fiquei... No final, o Bezek chegou um pouquinho perto ali, mas nada de... É, porque também ele administrou daí no final, né? É. O que eu fiquei feliz foi que o Bob E cravou a melhor volta da corrida antes de cair. E caiu. É. Mas tá certo, cara, tá se adaptando, tá se adaptando... Não, não, ele tá no crédito, esse ano tá no crédito. É, então é tudo diferente, então eu acho... Eu também acho. O que que a Mari falou ali que eu não li o quê? Não leu? O que, Mari? Não, ela tá perguntando se vocês estão com o chat ligado no notebook. Não, não tava funcionando, Mari. Tava com um delay muito grande, aí a gente colocou. É, tava desligado. Agora voltou. Produção remota. Agora eu perdi a linha de raciocínio. Não, e o Raul Fernandes, né, que agora é o líder do campeonato, se eu não me engano, é isso, né, Doc? É. Com quem é o segundo, que é o companheiro de equipe dele, o... Raul Fernandes... O Remy Garner. Remy Garner. Isso. É. Que é o cara que pode incomodar muito. E eu gosto dele, cara, eu acho que ele é um... Dizem, né, na Rádio Corredor, eu vou falar aí, que ele é no lugar que eu... Fala aí, Doc. Dá notícia. Tá pra ir pro lugar do Iker Lecona. Ó. É. É porque o Iker Lecona não... Não mostrou ainda. É o segundo ano sem mostrar a que veio. É, eu tenho certeza. Ele gastou o crédito dele. Você vai passar no RH. A gente disse que ele tinha um crédito, porque ele toca pra caceta. É. Mas é verdade. E esse vai pro RH o ano que vem. E aí